Então, na página 75, capítulo 13, Geometria, oitavo ano, são questões vinculadas ao volume de um sólido qualquer. E se vocês observarem anteriormente, eu mostrei a vocês dois tipos de sólido. Um é o cubo, formato de um dado, e o outro um paralelopípedo. E para você achar o volume desses sólidos, basta multiplicar as três dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, o produto dessas três dimensões, vão nos mostrar o volume delas em unidades cúbicas. No caso, geralmente, o padrão é metro cúbico ou até quilômetros cúbicos. Então, na questão de número um, ele fala o seguinte. André construiu um paralelopípedo retângulo com 360 centímetros cúbicos de volume. Determine três das possíveis dimensões desse paralelopípedo, sabendo que suas medidas são expressas em centímetros. Então, o que é que você faça? O quê? Que você determine, mostre, três valores que, quando multiplicados, resultam em 360. Um dos macetes para você fazer isso é você decompor o volume que você tem. É pegar 360 e decompor. Ficaria igual a o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. E, através desses valores, eu montar e eu escrever três números multiplicados, no caso, vão dar 360. Poderia ser, então, o quê para mim? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9 vezes 5. Ou, 4 vezes 6 vezes 15. Ou, 4 vezes 9 vezes 10. Mas, eu mexi com valores que eu achei, fazendo, no caso, a decomposição, para determinar o volume que eu quero. Então, nesse caso, eu mostrei a vocês três valores que, quando multiplicados, são iguais a 360 centímetros cúbicos. Questão de número 2. Os caixotes representados a seguir têm formato paralelopípedo e retângulo. E suas dimensões estão indicadas na parte interna da figura. A figura 1, uma dimensão é 30, outra é 10, outra é 15. A figura 2, são três dimensões iguais a 20. Na letra A, ele pede o seguinte. Quantos cubinhos de um centímetro cúbico de volume cabem dentro do caixote? Então, para que isso aconteça, eu vou achar o volume de cada caixote. O primeiro volume, é só multiplicar 30 vezes 10, vezes 15, que daria 4.500 centímetros cúbicos. O segundo volume, iria multiplicar 20 vezes 20 vezes 20, que resulta em 8.000 centímetros cúbicos. Respondendo ao item A, se eu pegar 4.500 dividido por 1, eu vou achar 4.500. Ou seja, cabem 4.500 cubinhos de um centímetro cúbico no meu volume maior. E, se eu fizer a mesma coisa com a letra B, 8.000 dividido por 1, daria 8.000. Eu conseguiria colocar 8.000 cubinhos menores de um centímetro cúbico cada um dentro desse cubo maior. Terminamos. Basta você dividir o maior valor pelo menor. Letra B, quantos decímetros cúbicos de areia cabem dentro de um caixote? Então, a primeira coisa que eu vou ter que observar... Ele falou decímetro cúbico. Para você transformar, ou para passar, de um centímetro cúbico para um decímetro cúbico, basta você dividir o valor que tiver por 1.000. Então, no primeiro caixote, 4.500 dividido por 1.000, daria 4,5. No segundo caixote, 8.000 dividido por 1.000, daria 8 decímetros cúbicos. Então, no caixote 1 cabem 4,5 decímetros cúbicos de areia, e no caixote 2 cabem 8 decímetros cúbicos de areia. Porque acontece o quê? Quando você fala em volume, unidades cúbicas, basta transformar uma unidade na outra, ela vai ou aumentar ou diminuir de mil em mil vezes. porque um metro cúbico tem 1.000 decímetros cúbicos. Um decímetro cúbico tem 1.000 centímetros cúbicos. E assim por diante. Questão de número 3. Ele faz o quê? Um sabão em pó é vendido pelo mesmo preço em duas embalagens diferentes. Ambas no formato de um parede preto retângulo, como mostra a figura a seguir. Essas embalagens que são feitas com o mesmo tipo de material ficam completamente cheias de sabão. Qual delas contém mais sabão em pó? Justifique. Então, o que acontece? Para saber quem contém mais, eu tenho que fazer o cálculo do volume. O volume da primeira caixa é 10 vezes 6 vezes 15. 15 vezes 6 dá 90. Vezes 10, daria 900 centímetros cúbicos. Da segunda caixa, todos são iguais a 10, as dimensões. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 dá 1.000. Então, 1.000 centímetros cúbicos. Então, no caso, a embalagem 2 contém mais sabão em pó do que a embalagem 1. O que é isso? A embalagem 2 tem um volume maior que a embalagem 1. Questão de número 4. Calcule em decímetros cúbicos o volume total de água que podem conter em um aquário em forma de parede epífero retângulo, onde as dimensões são 15 metros de comprimento, 9 metros de largura, 2,5 metros de profundidade. Nessa questão, tem duas formas de você fazer. Uma delas é multiplicar o valor que eu tenho mesmo. Ok? Uma delas é essa. Outra delas é você transformar cada medida em decímetros. É a mesma coisa. Mas se eu fizer esse do jeito que está aqui, ficaria, então, 15 vezes 9, vezes 2,5. Que daria 337,5 metros cúbicos. Só o quê? Cada um metro cúbico tem mil decímetros cúbicos. Então, eu teria que fazer o quê? Multiplicar o resultado por mil. Que ficaria, então, o quê? 337 mil e 500 decímetros cúbicos. Isso que esse aquário contém de água. Ou, como eu falei com vocês, transformar os valores, no caso, já em decímetro e multiplicar. Vai ser a mesma resposta. Questão de número 5. Funcionários de uma loja, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas, de aresta 20 centímetros cúbicos, verificou-se que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura. Então, tem uma figura para você na sua apostila. Aí, ele faz uma perguntinha. Calcule em centímetros cúbicos e depois em metro cúbico o volume total dessas pilhas, sabendo que há cubos escondidos atrás da pilha. Então, o primeiro passo aí é você saber, tentar contar quantos cubos tem no total. Lembrando, se você observar, a maior pilha tem quatro cubos. Então, contando aqui no total, teríamos 17 cubos ou caixas cúbicas de 20 centímetros cada uma. Então, são 17 caixas. Mas, se eu achar o volume de uma delas, basta fazer o quê? Multiplicar 20 vezes 20 vezes 20, que daria, no caso, 8 mil centímetros cúbicos. Ok? 8 mil. Só que ele quer saber essas caixas, no caso, em metro cúbico. E, para transformar centímetro cúbico em metro cúbico, basta pegar o que você tiver e dividir por um milhão. De centímetro cúbico para metro cúbico, divide-se por um milhão. Então, ficaria, cada caixinha para você, ficaria igual, no caso, a 0,008 metros cúbicos. Como são 17 caixas empilhadas, ficaria, então, 16 mil centímetros cúbicos ou 0,56 metros cúbicos. Observem que, quando você fala em transformação de unidades, existe um quadro de transformação. Eu não passo direto de centímetro para metro. Primeiro, eu passo centímetro para decímetro, de decímetro para metro. Como eu passo duas casas, então, de centímetro cúbico para metro cúbico, divide-se o valor por um milhão, por esse motivo. Então, tem que estar atento a isso, ok? E, na letra B, determine o menor número de caixas iguais a essas que devem ser agregadas à pilha para formar um cubo maciço, quer dizer, um cubo interiço. Se eu falo em cubo interiço, tem que ter caixas iguais em todas as dimensões. A maior dimensão tem quatro caixas. Tem que dizer o quê? Vai ter que ter quatro caixas na altura, na largura e comprimento. Então, eu teria que ficar o quê? Quatro vezes quatro vezes quatro e daria um total de 64 caixas. Isso total, formando um cubo. Como eu já tenho 17 caixas, o que fazer? 64 menos 17 é igual a 47 caixas. Ou seja, eu teria que colocar 47 caixas a mais para formar um cubo de maior dimensão. Então, agora, na página 77, ele fala sobre capacidade. a capacidade é o que você pode preencher dentro de um volume. Tanto é que existe uma ligação matemática que liga o volume à capacidade. Por exemplo, quando falo em capacidade, a unidade básica dela é litro. Litro é a unidade padrão. Tem múltiplos acima, múltiplos abaixo. Tem quilolitro, tem hectolitro, tem decalitro, tem litro e assim por diante. Só que é interessante você mensurar. Um decímetro cúbico, olha bem, um decímetro cúbico é igual a um litro. Um decímetro cúbico é igual a um litro. Um metro cúbico tem mil decímetros cúbicos, ou seja, tem mil litros. Um decímetro cúbico tem mil centímetros cúbicos, ou tem mil mililitros. Foi o que nós vimos anteriormente já, para encher uma piscina, encher um copo qualquer, já vimos isso anteriormente. Então, é uma forma da matemática ligar volume à capacidade. Essa ligação é muito importante. Vou até falar a vocês o seguinte, se você lembrar um pouquinho, se você pegar a conta de água que chega na sua casa, a conta de água, ela chega em metro cúbico. Para você saber quanto você gasta realmente, basta pegar aquela conta de água e multiplicar, basta pegar aquela conta de água e multiplicar por mil. Quando você faz isso, você consegue determinar quanto você gasta em litros de água. em metro cúbico que tem mil litros, então, elas são muito maiores. Muito maiores. Então, faça a experiência na sua casa ou no apartamento mesmo. Tentei verificar a conta de água, veja que chega, que vai chegar em metro cúbico, multiplique por mil para que você veja o gasto que você tem mensal na sua residência ou na sua casa, aonde você estiver. Ok? Então, ele fala o que na página 77, questão de número 1? Completa de lacunas tendo como base um decímetro cúbico igual a um litro. Acabei de falar sobre isso. Letra A, um metro cúbico é igual a mil decímetros cúbicos. Letra B, um metro cúbico é igual a mil litros. Letra C, mil litros é igual a um quilolitro. Um metro cúbico também é igual a um quilolitro. Um decímetro cúbico é igual a mil centímetros cúbicos. Um litro é igual a mil mililitros. Mil mililitros é igual a mil centímetros cúbicos. e um ml é igual a um centímetro cúbico. Então, você não pode esquecer dessas dimensões. Então, uma relação muito importante, um metro cúbico tem mil decímetros cúbicos, ou seja, tem mil litros. Um decímetro cúbico tem mil centímetros cúbicos e tem mil mililitros. Tem uma relação matemática de grande importância. Agora, a questão agora de número dois. Ele fala o seguinte, consulte as relações estabelecidas na atividade anterior e resolva o problema a seguir. Letra A, quantos litros de água são necessários para encher completamente um aquário com capacidade de doze metros cúbicos? Olha bem, doze metros cúbicos. Ele quer saber quantos litros são capazes. Um metro cúbico tem mil litros. Ou seja, doze metros cúbicos vão ter doze mil litros. Olha bem, como é que é simples quando você é teoria. Letra B, quantos mililitros de óleo hidratante cabem em uma ampola que contém capacidade de dez centímetros cúbicos? Aí, a teoria de novo. Cada um centímetro cúbico tem um mililitro. Então, quer dizer o quê? Dez centímetros cúbicos vão ter dez mililitros. Então, quer dizer que nessa ampola ela tem dez mililitros ou dez mililitros de óleo hidratante nessa ampola. Então, vejam de novo que é bem simples. Letra C, o tanque subterrâneo de um posto de gasolina tem capacidade para trinta metros cúbicos e termina em quilolitros e em litros a capacidade desse reservatório. Trinta metros cúbicos, cada um metro cúbico tem mililitros. Então, trinta metros cúbicos vão ter trinta mil litros. Basta pegar e multiplicar por mil. Vão ter trinta mil litros. Se eu pegar trinta mil e dividir por mil eu vou ter trinta. Então, trinta quilolitros. Então, esse tanque desse posto tem capacidade para trinta quilolitros ou trinta mil litros de gasolina. Agora, a página setenta e oito explora os seus conhecimentos. Estão de número um e falam o seguinte. Em uma fábrica são produzidas diariamente noventa litros de suco de laranja que são distribuídos, que são colocados igualmente em embalagens com capacidade de 250 mililitros. Então, ela produz 90 litros e cada embalagem é embalagem menor que cabe em 250 mililitros em cada uma delas. Continuando. Quantas dessas embalagens são necessárias para a produção meio semanal sendo que a fábrica funciona, não funciona aos domingos? Então, não funciona domingo, trabalho de segunda a sábado. São seis dias. Então, o que fazer para saber quantos recipientes você gasta por dia? Eu pegaria 90 litros e vou dividir por 250 mililitros. Como são unidades diferentes, você não pode dividir já de início. Tem que fazer uma transformação. Ou transforma 90 litros em mililitros ou ao contrário. Se você pegar 90 litros é igual a 90 mil mililitros. Então, eu pegaria 90 mil dividido por 250. Eu acharia 360. Então, por dia ele vai usar 360 recipientes menores. Como eu quero saber numa semana de seis dias, basta fazer o quê? 360 vezes seis, que dá 2.160. Ou seja, em uma semana de seis dias, ele vai utilizar 2.160 embalagens de 250 ml. Essa é a questão de número dois. Questão agora, quer dizer, número um. Questão número dois. Um tanque com capacidade para oito metros cúbicos estava completamente cheio de água. quando uma torneira foi aberta. Essa torneira aberta deixa escoar no tanque 65 metros cúbicos de água a cada cinco minutos. Se ele ficar completamente aberto em duas horas e meia, quantos litros de água estarão no tanque? Então, reparem bem, ele falou quantos litros de água? Observem que duas horas e meia tem um total duas horas, tem quantos minutos? Tem 120 minutos. Cada uma hora tem esses cento minutos. São cento e vinte minutos mais meia hora, tenta minutos, dá um total de cento e cinquenta minutos. cento e cúbicos. Se você dividir por cinco, você vai achar trinta sequências. Trinta vezes sessenta daria mil e oitocentos. mil e oitocentos litros que são tirados do tanque em duas horas e meia. Como o tanque cheio tem oito metros cúbicos, ou seja, tem oito mil litros, em duas horas e meia ele perde mil e oitocentos litros. O que fazer? Oito mil menos mil e oitocentos, que vai resultar em seis mil e duzentos litros. Ou seja, depois de duas horas e meia vai resultar apenas, vai sobrar, melhor dizendo, seis mil e duzentos litros de água naquele tanque. Ok? Você pode até fazer de uma forma mais rápida as questões, tá bom? Aí a escolha é sua. Questão de número três. O proprietário de um terreno de forma quadrada com quatro mil e novecentos metros quadrados de área, deseja cercá-lo com quatro voltas de área infartada, deixando um espaço livre de dois metros de comprimento para colocar um portão. Ele vai comprar o arame mostrado no anúncio ao lado, que só é vendido em rolo. Então, um rolo tem cinquenta metros, ok? E custa quarenta e quatro reais e noventa centavos. Aí ele pergunta, quantos rolos de arames no mínimo serão utilizados? Primeira coisa, ele fala que o terreno é quadrado e me dá a área do quadrado. Mas como é que você acha a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a quatro mil e novecentos. Então, para saber o lado desse quadrado que são lados iguais, basta fazer o quê? O lado vai ser o quê? Raiz de quatro mil e novecentos, que vai ser, no caso, setenta metros. Então, cada lado desse quadrado tem setenta metros. Agora, observa interessante, setenta, setenta, setenta e setenta. Só que um dos lados ele vai deixar um espaço de dois metros para colocar um portão. Então, como você sabe quanto eu vou gastar de arame em uma volta só? Basta pegar setenta mais setenta mais setenta vezes quatro, que daria o quê? Duzentas e oitenta. Menos dois, que é o espaço para mim, que é o espaço para mim para colocar o arame, daria, então, o quê? Duzentos e oito metros. Correto? Como eu quero dar quatro voltas desse arame, então, duzentos e oito vezes quatro daria mil e cento e doze metros de arame. Então, para secar o terreno da forma que ele quer, ele gastaria mil e cento e doze metros de arame. Se eu acarar e vai, cada rolo de arame tem cinquenta metros. Então, para se achar a quantidade de rolos que ele vai usar, basta fazer o quê? Mil e cento e doze dividido por cinquenta. Fazendo a divisão aqui, você achará o quê? Vinte e três rolos. Então, você utilizaria vinte e três rolos para cercar esse terreno dando quatro voltas de arame. Então, letra é feita. Continuando. Depois de secar o terreno, quantos metros de arame vão sobrar? São vinte e três rolos. Correto? Vinte e três rolos. Nesses vinte e três rolos, dando cinquenta metros, daria mil cento e cinquenta metros nesse vinte e três rolos. Ok? Só que vamos gastar apenas mil cento e doze metros. Então, mil e quinhentos menos mil cento e doze, sobraria apenas trinta e oito metros de arame. Então, quer dizer, eu vou gastar vinte e dois rolos inteiro e do último rolo eu vou gastar apenas doze metros. Mas só vende rolo fechado, então não tem como fazer outra coisa. Ok? E letra C, quanto você vai pagar por esses vinte e três rolos? Basta pegar vinte e três e multiplicar por quarenta e quatro reais e noventa centavos. e daria, então, mil e trinta e dois e setenta. Mil e trinta e dois reais e setenta centavos é o valor pago desses vinte e três rolos de arame. Ok? Questão de mil e quatro agora. Ele fala o seguinte, além das medidas que compõem o sistema métrico decimal, existem outras unidades como a apresentada no quadro a seguir. e são utilizadas em países de língua inglesa, ou seja, medida antropocomórfico, ou seja, baseado nas medidas das partes do corpo humano. Então, ele me dá uma tabelinha, se você levantar, polegada, pé, jada, meio terrestre e milha marítima. Aí, ele faz uma perguntinha. Letra A, que relação existe entre medidas de um pé e polegadas? Que relação de medida? Repara que um pé é 30,48 centímetros. Uma polegada é 2,54 centímetros. Então, se eu dividir 30,48 por 2,54, eu vou achar 12. Então, um pé corresponde a 12 polegadas. Essa é a relação que nós temos entre eles. E qual é a relação que existe entre uma jada e um pé? Uma jada tem 91,44 centímetros. Cada um pé tem 30,48 centímetros. Então, dividindo 91,44 por 30,48, vamos achar 3. Ou seja, uma jada corresponde a 3 pés. E a letra B, qual é a diferença em centímetros entre milha marítima e milha terrestre? A milha marítima é 1.852 metros e uma milha terrestre é 1.609 metros. subtraindo uma pela outra, a diferença entre elas é de 253 metros. Como um metro tem 100 centímetros, então, 253 vezes 100 daria 24.300 centímetros. Ou seja, então, a diferença entre milha marítima e milha terrestre é de 24.300 centímetros.